Você com certeza vive numa cidade grande, com os problemas de toda a cidade grande. Trânsito, falta de tempo, excesso de concreto. Pensar no futuro começa hoje, e bem aqui, em São Paulo. Um futuro onde os olhos alcançam o horizonte. Onde se passa mais tempo com a família e menos no trânsito. Onde se tenha mais tons de verde que de cinza. Onde as bicicletas mandem mais que os carros. E onde a integração seja a pedra fundamental. Integração entre espaços. Chegou o Parque da Cidade. Uma cidade dentro de um parque. Localizado na região que mais cresce de São Paulo, inserido na operação urbana Água Espraiada, o Parque da Cidade está ligado às principais vias de acesso. Entre a Marginal Pinheiros e a Avenida Chucre Zaidã, o novo polo comercial de São Paulo. Está próximo à Estação Morumbi da CPTM e da futura estação da Linha Ouro do metrô. Que fará ligação com o aeroporto de Congonhas. Vizinho a grandes empresas multinacionais e da Rede Globo. Ao lado do Shopping Morumbi e Marketplace. Um complexo multiuso inspirado no conceito de cidades compactas. Onde tudo fica concentrado num só lugar. Onde existe vida de manhã, à tarde e à noite. Tudo isso graças à sua infraestrutura de lazer com praças, quiosques e restaurantes. Vem aí o maior lançamento da Odebrecht Realizações. E o Parque da Cidade, ele tenta incorporar esses conceitos que nós pesquisamos no mundo inteiro. E uma das coisas mais importantes é o fato de você criar um espaço urbano aberto ao uso da população. E que privilegia a integração de pessoas e o uso compartilhado do espaço pelos diversos elementos que você tem no projeto. A arquitetura e todo o projeto de paisagismo fazem do Parque da Cidade um projeto que respira modernidade, design e tecnologia sem deixar de lado o verde. Pelo futuro. O futuro vai olhar para trás de um projeto desse um dia e vai ver a marca que ele deixou e o que ele provocou em outros campos, em outros terrenos pela cidade. O paisagismo foi criado basicamente com a intenção de se criar um lugar mágico. A Mata Atlântica é a nossa inspiração. Nós tentamos fazer com que a experiência da pessoa, depois de conhecer o empreendimento, fosse sempre de um retorno. O Parque da Cidade é um empreendimento voltado para as ações de sustentabilidade que valorizam o meio ambiente, as pessoas e o seu entorno. O Parque da Cidade é um dos 18 projetos do mundo que está ajudando a mudar o planeta, pois integra o seleto grupo que tem a chancela do Climate Positive Development Programme, um programa do C40 com a Fundação Clinton. Aqui, tudo é logo ali. É possível fazer tudo sem a necessidade de grandes deslocamentos. É o lugar perfeito para o convívio e a integração. Isso sem falar de tecnologias como o sistema de informação sobre consumo de água, energia, trânsito e o sistema de coleta de lixo a vácuo. Uma infraestrutura voltada ao respeito à sociedade. O Parque da Cidade está seguindo os parâmetros da certificação LID-ND, um selo referência em gestão ambiental e urbanística. É muito importante que São Paulo se envolva e promova e estimule as construções sustentáveis, que levem em conta a energia, eficiência energética, gerenciamento de resíduos, consumo e conservação de água. O mundo todo está fazendo isso e São Paulo precisa fazer mais. Além das cinco torres corporativas, esse empreendimento possui uma única torre com salas comerciais. Uma grande oportunidade para investidores estarem presentes na região com maior potencial de valorização em São Paulo. E para marcar o lançamento do Parque da Cidade, preparamos uma campanha publicitária que vai estar presente nas principais mídias do país. Eu acho que merecia um pensar diferente, um agir diferente, um se relacionar emocionalmente diferente com esse trabalho, para que a gente pudesse ter uma campanha também completamente diferente e que refletisse o que é esse projeto, a grandeza desse projeto e o jeito que ele é único, o jeito que ele é feito, o carinho, o detalhe, a precisão que ele é feito. Parque da Cidade, uma cidade dentro de um parque, um lugar que vai se tornar um marco em São Paulo.